Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos levar vocês para conhecer uma igrejinha abandonada. Que pelo jeito minha secretária, ela não está assim mais tão abandonada. Não é? Então aperte o cinto e venha com a gente. E aí, já vamos começando a nossa primeira subida, não é Paulo? Dá uma olhada para você ver. Eita! Só que a estrada é boa, a parada é viva. É, muito boa. Aqui mudou. A estrada é boa, Ariel. É, a estrada é boa, uma região legal, não é? E lá fora, gente, está um sol, mas para um calor, está de 40 graus. Nossa primeira curvinha aqui. Bonita, Ariel? Ah, muito bonita, hein? E as casinhas vão longe. E aí, Ariel, o vale isso aqui? Ah, isso aqui é tudo pasto, pastagem, também tem alguns campos, algum tipo de plantações aqui. E foja, principalmente. Mas é muito legal, hein? Uma bela de uma vista. Paisagem rural, não é Paulo? É, tudo de bom. Olha só, gente, que paisagem bonita. Muito lindo aqui, hein? Muito bonito, hein? Massa pra caramba. Olha só, aqui está bem em cima, aqui, olha lá embaixo. Ih, bem legal, hein? E é um lugar bacana, né? Bem bacana. Ó, o nosso objetivo hoje é encontrar uma igrejinha, que ela agora está sendo reformada. É uma igrejinha bem antiga, né? Olha lá, olha só. Olha pra lá, casinha lá longe. Mas é bem legal, gente. E nós vamos fazer o pedal pra cá. Qualquer hora é dessa. Aguai, bem. Olha que grande. Interessante, né, filha? Cuidado com o soco aqui da cerca. É um pasto, né? É. Olha que bonito. Bem legal. É aqui, logo aqui do lado aqui. Olha esse vale subindo todas as montanhas, agora ficou reto. É, agora aqui, ó, que legal. Tem uma parte bem aqui no topinho, né? É. Tem secretária. E a igreja, onde fica? Ah, a igreja é pra lá. Seguindo aqui, ó. Ai, meu Deus. Vamos pra frente aí. Vamos então, vamos lá. Olha só. Olha os boizinhos lá adiante. Que serenidade, que gostoso. E aqui pra descer. Muito bom. Ó, cuidado que tem buraco aí, hein? Passei por um agora. Arialba teve o maior sacrifício pra sair daqui. Secretária é bicho mole. Dá uma olhada no que é o ninja. Ah, aria, Alba. Filme de jet-binho, ó. Ninja. Alabou? Desde que eu catava ela no colo pra sair dali, um monte de coisa. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Olha só. Super-homem, hein? Eita. É só parte aqui, hein, Paulo? Meus amigos, eu vou dar pra vocês aqui, um 350 grau desse lugar pra vocês verem. Que bacana. Olha aqui. Olha aqui. Dá uma olhada lá na rodovia. Olha lá, que bacana. Olha aí, gente. Estamos em cima de uma montanha. Olha aí, meus amigos. A igrejinha já está ali bem próximo. Ó. Lá a igrejinha. Ó, já está bem próximo. Estamos chegando perto dela. Estou dentro da caminhonete. Eu quero mostrar pra vocês que aqui de dentro, daqui de cima, a gente vê várias cidades. Bem longe, ó. Tudo pelas montanhas. Seria interessante, Alba, sabe fazer o quê? Se a gente conseguisse chegar até aquela cidade por meio dessas montanhas. Ué, e pode, né? Olha que distância. Eu vou tentar fazer isso qualquer dia, gente. Olha a distância, ó. Tudo pelas montanhas. E aqui... Mais outra cidade lá, ó. Pra vocês verem. Outra. Deixa eu ver se eu consigo puxar. Tem outra, mas é muito pequenininha, hein? Acho que não vai conseguir. Muito longe, né? Muito longe. Olha lá outra. Olha a distância daquela cidade. Meu Deus. Olha um monte de cidade aqui de cima do morro, vocês verem. Mas é muito longe mesmo, ó. Ó. Isso. Mil. É, secretária. Vamos chegar lá na igrejinha? Estamos pertinho agora. Vamos lá? Vamos. Olha aqui, pessoal. Estamos chegando agora. Subindo o morro. E em cima desse morro é a igrejinha. Ela está escondida ali atrás do barracão. Tem salão também, próximo à igreja. E agora estamos chegando. Estamos chegando, Paulo. Aí, olha só. Até que enfim. Olha só. E é muito bonita, né? Olha. Quantos anos foi construída, hein? Vamos lá. Nossa. Paulo, como é que está? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Vamos lá. Nós estamos aqui parados e observando a igreja. Nós vamos chegar lá pertinho daqui a pouco. E aqui está o local onde estamos. Tem uma casa ali perto, no sítio. É bem legal, né, Paulo? Bem no alto do morro. Bem no alto do morro. Então, vamos subir lá? Vamos. Então, vamos lá. É bonita? Bonita mesmo. Vamos subir lá. Vamos ver de fim. Olá, meus amigos. Chegamos. Caminhonete está ali. Hoje não tem ninguém por aqui. Está tudo fechado. Mas nós estamos aqui. Ó, chegamos aqui. Olha que bacana. Aqui está ela. Ela é bem no alto de um morro. Toda fechada. Ali do lado está o salão. E a minha secretária... E aqui estou eu, cansada. A minha secretária já está reclamando ali que está cansada. Olha que visão bonita aqui, ó. Olha só. Que lugar bacana. Melhor ela ficar se a gente fizer um lanche aqui, hein? Que tal? Também. Olha, muito bacana. E aqui você tem uma visão... E aqui você tem uma visão muito privilegiada. Muito bacana. Muito legal mesmo. Tudo bem aí, minha secretária? Muito bem. Pena que a gente não pode entrar na igreja para a gente poder ver, né? Fazer orações lá dentro. Então a gente tem que ficar aqui fora mesmo hoje. A gente tem uma visão muito bem mais... E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti